E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratan Nascimento, e hoje a gente vai para o último capítulo do curso de Introdução à Segurança Cibernética da Cisco, capítulo 5. Vamos lá? Beleza, então a gente já está aqui com o capítulo 5 aberto, nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da segurança cibernética, como que isso está sendo visto aí, vamos falar um pouquinho sobre a carreira, vamos falar um pouquinho sobre a parte jurídica legal e um pouquinho sobre ética. Principalmente aqui nós temos questões jurídicas sobre a segurança cibernética, as questões jurídicas pessoais, a gente tem aquela definição que já foi conversado sobre os grey hats, os white hats e os black hats, em que posição que você possa se enquadrar, colocando isso aí como as pessoas que trabalham para o bem, as pessoas que trabalham para o mal, e aquela pessoa que está ali no meio, que anda no fio da navalha entre as duas características. Na parte de questões jurídicas pessoais a gente precisa entender que não é só porque algo pode ser feito que significa que ele deve ser feito. Todo o entrave jurídico, toda a responsabilidade sobre uma ação que você fizer, ela vai cair em cima de você de maneira pessoal e todo o hacker vai deixar algum rastro, então caso você faça alguma coisa que não esteja dentro da lei, possivelmente mais cedo ou mais tarde você vai descobrir. Na parte das questões jurídicas corporativas, a maioria dos países tem leis de segurança cibernética que são implantadas e aí tem muita relação com privacidade individual e privacidade corporativa, a parte de redes e infraestrutura também é uma parte extremamente importante. Todas as empresas são obrigadas a respeitar essas leis, então existem normas, geralmente normas que elas estão ali mais específicas em cada país, mas depende da empresa que trabalha aí com uma plataforma atendendo diversos países, ela tem aí os seus servidores e ela vai ter que trabalhar em cima da lei de cada país. E a parte de direito internacional aí, de segurança cibernética tem uma área específica da lei que ela é muito recente, então muitas coisas dentro da segurança ela acaba sendo aí deixada para ser comparada com o direito civil, o direito penal, mas já existem diversas coisas que a gente tem, leis que a gente pode seguir, o próprio marco civil da internet, a lei conhecida como lei Carolina Dickmann, nós temos também agora aí a lei geral de proteção de dados que está vindo, já existe essa lei geral que é da União Europeia, que tem lá um viés específico para eles mais, que dependendo do serviço que a gente utiliza, possa recair sobre nós. Então são diversos assuntos aí que são importantes, que a gente tem que pensar. Falando um pouquinho sobre ética e segurança cibernética, as questões de ética pessoal, pergunte-se, Eu gostaria de descobrir que alguém invadiu meu computador e alterou imagens em meu site ou rede social? Eu gostaria de descobrir que um técnico de informática a quem confiei o conserto da minha rede, coletou e espalhou minhas informações pessoais aos seus colegas? Se sua resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, então não faça isso com outras pessoas. Existem aqui as questões corporativas, de ética corporativa, que seguem algumas leis. Então a gente tem aqui a Cyber Security Institute, CSI, nós temos aqui a Information System Security Association e temos também a Association of Information Technology Professionals. Então temos algumas leis aí, alguns padrões de ética. Eu acredito que aqui, nesse fluxograma, tenha uma ideia bem legal de como a gente pode fazer. Primeira coisa que a gente pensa naquela ação, o que a gente vai fazer. Isso é lícito ou não? Se for lícito, se está dentro da lei, se é real, sim, faz e vai para frente. Se você não tem certeza se aquilo é lícito ou não, cuidado. Então aguarde, espere, estude, verifique. Se você tem certeza que não é lícito, para por ali, porque isso realmente pode te dar um problema lá na frente. No próximo passo aí, isso está de acordo com o código e as políticas da empresa e dos princípios de comportamentos éticos que eles refletem? Se sim, vai para frente. Se você não tem certeza, vai lá e estuda esses preceitos, esses conceitos, os princípios, a política de segurança, analisa a lei referente àquilo que você está fazendo. Se você tem certeza que aquilo não tem nada a ver com a forma da empresa pensar e trabalhar, para por ali. Tem certeza que isso não causará perdas ou prejudicar a empresa e os acionistas? Se você tem certeza que sim, vai para frente. Se não, reveja. Se não tem certeza, reveja. Se não, pare por ali. Seria aceitável se todos fizessem isso? Verifica aí. Se você acha que sim, toca para frente. Se você acha que não, para. Se você não tem certeza, verifique. Então aqui tem uma ideia legal aí. Vocês podem começar a seguir pensando nas questões tanto pessoais quanto corporativas, quando se fala em ação de possibilidade de quebra ou de ação de segurança. Aqui um pouquinho sobre os empregos, nós temos três sites importantes. O primeiro aqui é um mecanismo de pesquisa que é específico para empregos na área de TI, de qualquer tipo, pelo mundo. Esse Monster, que é um mecanismo de pesquisa de todos os tipos e específicos para vagas de emprego de segurança cibernética. E esse outro, que é de carreira, também é um mecanismo de pesquisa para todos os tipos de empresa. E aí ele oferece também um link específico para segurança cibernética. Então aí nós temos três sites que podem aí movimentar a carreira de vocês. Vocês podem observar e conhecer as vagas de emprego que existem por aí. para poder, quem sabe, se aprofundar e buscar uma vaga nessa área. Que eu garanto para vocês que é uma área bem promissora. Que já é uma área que é extremamente necessária nas empresas e tende a crescer cada vez mais. Quanto mais a informação é disseminada, quanto mais a tecnologia avança, mais a parte de segurança vai e está sendo importante, principalmente para as empresas. Aqui tem uma atividadezinha, qual é a cor do meu chapéu. Então de acordo com a descrição aqui da afirmação, você vai ver se ele é um hacker do bem, se ele é um hacker do mal ou se ele está no fio da navalha ali, se ele é um hacker suspeito. Assim a gente finaliza o capítulo 5. Nesse capítulo aqui a gente falou um pouquinho sobre como discutir algumas questões jurídicas, prestar bastante atenção e conhecer as leis é extremamente importante. Tanto conhecer o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e conhecer as leis específicas que tratam da parte de telemática, da parte de informática, marco civil, lei Carolina Dickmann, LGPD. e todas as leis que permeiam todas as áreas que a gente possa vir a trabalhar. Beleza? Pessoal, com isso a gente finaliza o curso que é o nosso módulo introdutório da disciplina de segurança de informação, que é o curso de introdução à segurança cibernética oferecido pela Cisco. E eu agradeço a atenção de todos aí e de pronto eu já deixo aí um recado, que esse curso é um curso que todo profissional, toda pessoa deveria fazer. São conceitos que a gente deveria levar para a nossa vida, independente se você vai seguir na área de segurança cibernética ou não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse módulo, que foi o módulo introdutório da nossa disciplina de segurança. qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, mandem aí nos comentários, mandem no Instagram, mandem para mim no Telegram, no e-mail, da forma que vocês quiserem. Não esquece de curtir o vídeo aí se vocês gostaram. E espero vocês na próxima aula, no próximo módulo de segurança da informação. Até mais e tchau! 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 Tchau!